E aí, bandaiada, tudo bom? Reaper de novo na área, trazendo pra vocês agora um novo jogo aqui no nosso canal e a gente vai jogar Fortes com o novo parceiro do canal Arcanthus. E aí, Arcanthus, o que tem pra falar pra galera? E aí, pessoal, aqui é o Arcanthus e sejam todos bem-vindos. E aí, como é que vai funcionar aí, cara, essa partida aí do Hangtimes? Então, essa partida a gente vai jogar de ponta cabeça, tá? A gente vai tentar botar a nossa estrutura de engenharia e nossa cabeça no lugar e vamos ver se a gente consegue destruir a coisa bem rapidinho, porque se demorar, a gente cai. E essa fase é bem difícil. Bem complicado. Bora lá, então? Vamos, então, jogar no hard. No hard? Tu quer? Não, 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 não. Não, aí? Bora lá, então. Vou colocar IA no hard, pelo amor de Deus. Poxa, mas, ah, não é daquilo difícil. A gente consegue, eu acho. Acho que sim, cara. Com prática e treino milenar. E se não começar com armadura também, nós somos jogadores. A gente conseguiu vencer, até no episódio do meu canal, a gente conseguiu vencer sem canhão. Foi sem canhão, cara. Canhão e laser, o que é algo incrível. É, a gente só precisou da upgrade, é, precisa do míssil também pro morteiro, né, que o morteiro também não é, né. A gente só não fez nada da factory. Então vamos lá começar. Aqui eu tenho mais ou menos, eu tenho mais ou menos uma ideia como chegar lá embaixo. Se tu quiser tentar chegar lá do outro lado, de cima, aqui, onde eu tô, essa lado aqui, ó. Faz assim então, você constrói, eu vou... Tenta chegar lá, eu chego pra baixo, beleza? Pode ser. Porque eu já construí pra baixo, já sei mais ou menos como que faz o esquema. Ah, mentira, que eles fizeram isso pra mim, cara. Eles deram uma metralhadora de graça. Ah, brincadeira. O que, eles botaram uma metralhadora lá pra morrer? Ah lá, ó. Eu já tenho metralhadora, cara. Olha que beleza. Cara, o Reaper, ele é muito agressivo, velho. Eu tenho medo dele. Enquanto eles não construírem a armadura, eu vou continuar atirando, cara. Já tá aparecendo o queijo suíço, a bala... Galera, quando vocês forem jogar essa fase aqui, vocês têm que chegar aqui embaixo, né? Mas o problema é você vazer a estrutura pra chegar lá. Então, o que eu aprendi que dá pra vazer... O... Cara, o Reaper não para, velho. É incrível. É isso aqui, ó. Quer ver? Você... Começa puxando. É melhor vazer com o background, tá, galera? Porque se ele der míssil, o tiro, ele passa reto. E aí você começa a diminuir o nível. Olha só. Aí, vai assim. Isso é brincadeira. Cara, você não acha que você tá colocando muita estrutura aí? Vai pesar, hein? Essa estrutura, ela é leve até. Mas é verdade. Eu posso quebrar uma aqui do canto. Pra ser um pouco mais leve. Mas é que tem que ter suporte pra chegar lá embaixo, cara. Deixa eu construir algo aqui pra cá. Porque a gente precisa construir algo aqui também. Pode ser assim... Bota pra cá. Nossa, já superaqueci as metralhadoras aqui. Tá tudo fomegando. Quase. Aí, consegui. Pronto. Temos minas... Mais minas agora. Caramba, olha como tá a base do cara, velho. Onde é que tu acha que... A gente pode colocar a morteira aqui embaixo, tá? Nesse andar de baixo aqui. Isso, é essa ideia. Assim que der. Por acaso que... É, tipo... É melhor. Porque aqui em cima não tem quase nada pra expandir. Ó, na moral que se você ruxar pra fabricar aí pra mim um upgrade e eu tiver aquelas metralhadoras rotatórias... Acho que a gente ganha sem morteira. Será? Acho que sim, cara. Do jeito que tá aqui. Olha lá, já tô matando os carinha, tá vendo os berrando? Mas morteira... Morteira é... É, é... Eu não sei, eu acho que eu vou fazer o workshop que ele é mais barato, né? E aí depois eu já pego o guardo recurso pra fazer o... Realmente, tá causando bastante dano. Se for a... O upgrade dela... A gente precisa de energia, cara. Agora que eu lembrei... Ah, energia nesse jogo faz aqui embaixo. É, acho que dá pra começar já. Putz, fizeram sniper. Filha da mãe. Faz um sniper aí, bota em algum lugar aí e... Fogo neles. Ah, mato ele na metralhadora, cara. Se tiver aberto, dá pra matar mesmo. Muito fácil. Deixa eu ver. Tipo, o interessante é que eu acho que a gente gasta menos energia. Deixa eu botar um carinha aí aqui, só. Eu acho que a gente gasta menos energia atirando do que... Ó, eu tô com muita energia agora. Nossa, agora vai. Aí, aí. Workshop em andamento. Não, não justiça. Não sei, foi um tiro dele? Foi, ele detonou uma... Uma metralhadora. Foi com canhão? Pera aí. Não, foi com... Foi com sniper. A gente perdeu o valioso 75 de... De metal. Esses carinhas, eles são descartáveis, tá ligado? Não, cara. Espeitados da vida deles. Aí. Deixa eu ver aqui como é que tá o devâncias. Vamos lá. Quase colocando o Upgrade Center. Aí. Manda ver ele o quanto antes. Aí, já mandei colocar. Ah, mentira. Desculpa. Vamos ver então de brincar aqui certinho. O melhor de tudo é que aqui não dá pra fazer morteiro, né, cara? Pior que dá. Eu vou colocar onde tá essas metralhadoras. Essas duas de cima. Porque eu tô colocando mais carinhas aqui embaixo. Pra defender. Aí, eu vou quebrar uns carinhas aqui pra fazer morteiro, beleza? Esse cara a gente tá atirando. Desculpa, mas ele vai morrer. Não, sem problema. Manda ver. Vou construir um sniper. Tem que cuidar com esse morteiro de cima aqui que ele pode... Goes wrong, tá ligado? Ele pode ir errado se você mirar muito pra cima e se cair em mais perto da parede, né? Ah, mas eu acho que tá pra eu... Vamos lá continuar. Eu consigo dar um jeito. Enquanto isso, eu vou continuar aqui pra baixo. Porque a gente tem que chegar na ilha aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer uma defesa pra esse sniper. Aí, aí, ficou bonito agora. Agora tá patrão. Vou botar umas cordas aqui. Você já fez o upgrade center, né? Já, já fiz. Então, agora sim a coisa vai ficar bonita, mano. Eu vou atualizar os canhão aqui também. Esses caras aqui de baixo você vai deixar pra defesa, provavelmente, né? Aham, pode ser. Mas enquanto eles não tão atirando... Vamos espetar os caras. Eita, 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 eita. Nossa! Agora começaram a atirar. Ó. Onde foi? Olá, 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 olá. Boa, velho. É só apertar, é o E. Eu não sei se tá ligado, mas é o R ou o Q, não lembro. O que que é? É, é o E. Se tu apertar E, ele vai atirar no mesmo lugar que tava mirando. Ah, não sabia! Que louco! Segura elas com o CTRL e faz esse esquema aí pra tu ver. Olha! Deixa eu apertar E, porque já tá no lugar. Ah, agora tu mexeu, né? Mas... Vamos ver. Ah, agora sim, cara. Agora a gente consegue brincar. Vamos ver aqui. Nossa, os caras tão matando o hard lá também, né? Tão. Mas os caras tão perdendo muito recurso, cara. É que eu vou conseguir cortar com essa minigun aqui. Vamos cortar eles. Não. Errado. Esse. Vamos, Arcanthus. Chega na ilha, Arcanthus. O problema é tomar cuidado pra não... Ah, agora deu pra ver onde tá o sniper. ...quebrar tudo no processo. Eu acho que ele tem Swarm, hein? Vamos ver. Se ele chegou lá na ilha, ele tem Swarm. Tem. Nossa, sério? Mouse aí. Por que não erra o cálculo? Vamos ver. R, R não. É I. Não, peraí, peraí. É I. Aí. Olha lá. Muito em cima. Mais pra baixo. Já matei. Nossa, cara. Vamos lá. Esse acho que vai. Eita, desgraça. Não foi. E aí, como é que vai ser? Será que a gente consegue ganhar desses caras sem... Sem míssil? Não? Não? Eu acho que consegue, mas... Aí, destruiu o sniper deles. É, a estrutura aqui tá difícil. Tá mirando com os canhão? Aham. Ou não? Canhão? Ah, canhão? Não, tô usando ainda sniper só. Ah, beleza. Não sabia nem que tinha canhão pronto, cara. Olha que linda. Ô, logo. Eu tô falando há meia hora aí. Canhão! Ah, não. Você que tá atirando com eles, pô. Você tá fazendo um bom serviço. Eu confio. É o Firebird. E ele tem... Os canhões deles são incendiários, né? Ô, mentira que você fez isso. Você tá usando especial. É, velho. Especial nossa. Olha como é que vai a arma. Cheio de fogo. Nossa, cara. Até o sniper não arranca. Não precisa nem de... Até o sniper tem vala de fogo. Olha lá a base dele. Ah, ganhamos. Mentira. Olha lá. Ganhamos. Ganhamos. Caralho. Ah, ah, ah. Olha isso. GG. Um pouquinho mais pra cima. Ah, mentira. Apagaram o fogo, cara. Vamos lá. Um pouquinho mais. Vou tentar quebrar aquela parada lá de baixo dele. Olha lá. Tá vendo? Essa porra tá atualizada. O quê? Essa de baixo não. Não tem uns que não. Ah, cara. Você tá. Quer saber? Acho que eu vou atualizar mais uma minigun aqui embaixo. É. Não, atualiza e mete o tiro nele. Acho que a gente consegue vencer só assim. Acho que sim. Tá faltando muito pro especial. Não muito. Vai lá. Cara, eles mal deram um tiro na nossa base até agora. Sim. Eu acho que eles não tão conseguindo ter recurso pra fazer as armas late game, na minha opinião. Não pode. Olha lá. De onde é que tá vindo esse sniper? Consegue ver? Tá ali, ó. Tá vendo? Explodi ela já. É, esse tiro foi feio. Pressiona aí. Será que vai? Não. Mais pra cima. Pô, quase. Se eu tirar de volta aqui, consegue quebrar aquilo lá. Usa o especial. Usa o especial. Usa o especial. Aham. Usei já. Aê. Nossa. Olha lá que brilha lá de baixo. Tá vendo? Letraiadora. Ótimo. Friendly fire aí. Mas ok. Cara, quase. Quase. Não quer atualizar as machine gun lá? Tá atualizada. Nossa, cara. Olha isso. Ah, eu pra quem fica dizendo que só precisa de canhão pra vencer o jogo. É sniper, velho. Cara, sniper é eu acho que a pior arma desse jogo e a gente conseguiu causar um dano louco com isso aí. Mas eu acho que essa daqui a gente vai precisar de canhão. Pressiona aqui. É, eu tô mirando aí já. A gente precisa dar... Tá. Deixa que eu construo aqui. A parte legal acho que eu já tenho até... Aê. Viu até uma balançada na estrutura. Cara, eu tenho que colocar de volta, cara. Vamos lá. Vocês são vocês duas. Tem uma estrutura chata que tá ali em cima do sniper, velho. Ó, quebrei a renda de mina deles lá, viu? E vou atirar de volta. Quase. Acho que eu tenho estes. Acho que eu tenho estes... Ah, tá. Boa, tô acertando no mesmo lugar. Aí não, velho. Os caras deram tiro do nosso sniper. Sério? Pegou? Pegou um cara aqui em cima. Não sei quem que foi. Ah, nossa metralhadora, cara. Putz. Não, agora é vender, tá? Vamos lá. Eu ia perguntar, por que que eu não consigo fazer fábrica, mas tu já tá fazendo... Tu viu isso? Eu atirei no teu morteiro, foi isso? Aham. Mas foi com a sniper, velho. Triste, hein, cara? É. Ó, ó o super. O super vai vindo daqui a pouco. Beleza? O super o quê? Quer tirar a casa metralhadora? Super canhão? Ativado. Oh! Olha isso. Vamos ver. Nossa. Será que eu sei que você dá mais um tiro? Mira um pouco mais baixo. Pegar a... Uhum, foi mirar. Vamos tacar fogo nessa joça. O legal é que a metralhadora vira flamethrower, né? É. Aí, a gente pode fazer canhão. Ver se eu consigo chegar nessa ilha aqui, sem quebrar. Consegui. Estamos na ilha. Ah, moleque. Não faça. A gente tá com quase... Aí, aí, aí. Recursos. Recursos. O que que você fez aí? Recursos? O quê? A gente tinha como... Pra fazer laser. Não, não tem como fazer recurso aqui embaixo. Não, a gente... Eu tô fazendo laser. É... Foi esse que você mandou construir? Esse aqui de baixo? Foi, foi laser. Uhum, aí sim. Mas dá pra guardar recurso e mandar fazer o... O tanque. O canhão também. Aí, a gente tá falando. E o poder tá vindo daqui a pouco. O cara quase não tá mais dando um tiro na gente, realmente. Não, ele tá muito tempo parado. Ah. Quer saber, cara? Bota bastante ainda, pessoal. Uma coisa que eu tô mongando muito é isso. Eu podia tá quebrando a... As minas deles. Então, eu quebrei as minas dele, mas ele consegue construir bem fácil. Mas se tu conseguir destruir as... Você pode quebrar as minas ou o acesso. Os dois, certo? Eu acho que eu consigo. Subiu. A gente não acerta bonitinho no mesmo lugar, não, viu? Não, não acerta. Por causa que a mira, ela é... Ela não é constante, como eu posso dizer, né? Lá embaixo aqui, ó. Nossa, não acerta de jeito nenhum. Você tá fazendo canhão também, cara. Aí sim. Nossa! Ah, mataram o meu coisa. Nossa. Que pena. Que pena. Olha lá, o canhão tá quase terminando. Mais um tiro. Eu não vou ativar o nosso poder agora, porque eu vou ativar o poder quando... Nossa, com um canhão? Pronto, beleza? Que vai ser daqui a pouco. Olha só. Se eu pera atualizar aquela machine de ganho, eu vou ativar o poderzão. Pode ser? Ok. Ativei. Ativei. Vamos sentar o pregão, senhor Joss. Pegamos, hein? Como é que tá a situação dele? Pegamos. Tá morrendo. Você tocou a música do desespero? A gente tá tão forte que as únicas coisas que estão destruindo os nossos tiros são a nossa própria munição. E o pior é que o jeito que a gente construiu foi tão inteligente que a gente tá fazendo um serviço muito melhor do que eles fariam. Olha lá. Aê. Pau. Eu acho que foi, cara. Se tu consegue cortar ele no meio. Cortando. Ó, o laser. Tu quer dar o tiro com o laser? Tu que nunca testou? Ah, eu vou. Vai em cima. Isso aí. Clica e segura ele. Por causa que você fica atirando mais. Uou. E a gente tá sem... Precisa de mais energia. Vamos lá. Fazer mais um negócio aqui. De energia. Ah, tem canhão, cara. Tem canhão já aberto. Ou não? Ah, tá faltando energia. Atira. Não tem um tiro antes, né? Dois números de energia. De energia. Mandei fazer mais ventilador. E foi. Ah, mentira. Errei. Errou. Ih, que feio. Vamos ver. Acho que agora a gente ganha. Ih. É, não tinha energia pra usar. Ih. Failou. Não tinha energia pra usar ele. Deixa eu perguntar. Foi bom pra você? Quê? Foi bom pra você? É, mas o Karim, ele tá muito fodido. Não, eles não tão fazendo nada. Só recuperando a base. Com os dois ventilador atualizados, a gente vai ter energia de sobra pra ficar gastando. Deixa eu ver. Só que a gente tá zerado de energia por enquanto. É, por causa que os ventilador pararam, mas eles... Já vai voltar um agora a pouco. O cara destruiu uma armadura deles. Ah, é. Energia. Ficou mais pra baixo. Ah. Vai quantos? Dois mil de energia. Fogo. Apaga. Olha lá, ativei o poder. Agora sim. Guarda um pouquinho aí pro tiro de canhão. Espera um pouquinho. Tá ok. Vai. Pegou. Nossa. Pegou. Pegou muito lindo. Ah, ele já apagou? Mentira. Muito rápido. Pera aí, deixa eu ver então agora com o laser. Não tinha energia ou tinha? Tem. Uou. Quase tá tirando... Tu consegue destruir com a sniper, será? Com a sniper não, só com a metralhadora. Mas ele já tá no máximo de altura da metralhadora. Aham. Não. Dá pra jogar um pouco mais pra baixo. Vamos ver o que que dá. Uou. Uou. Tu consegue cortar, tu consegue cortar com a coisa. Vamos ver, vamos ver. Tira no mesmo lugar que tu tirou antes. Não sei qual foi o lugar. Tira aí. Não, tem que ser um pouco mais pra baixo. Que coisa? O laser. Será que é o laser? Pera aí, deixa eu tentar. Calma, calma, calma. Vai. Não, tira com o laser. Tira com o laser. Então tá. Vamos junto. Acho que dá, hein. Vai. 3, 2, 1, vai. Foda. Muito bom. Genial, cara. Fechamos, então. Muito bom. Vamos ver. Essa foi bonita. Vamos lá. A base do cara tava muito fudida. Olha lá. Nossa, cara. Tava sobrando dente só, cara. Aham. O cara tava capenga. Tipo, é que nem naquela partida que a gente tava jogando antes de gravar. Tava assim você também? É... Tipo, não. É que chega um momento que você não consegue ter mais recurso. Você gasta muito recurso pra reparar. E aí o cara... Olha lá. Que da hora. O tirão. Vamos ver agora. Fechou de bola, cara. Oh, que lindo, cara. Que bonita essa. Então é isso. Terminamos, então. Arcanthus, manda aí a sua despedida aí pra galera. E aí, pessoal. Obrigado pra quem não assistiu. A gente gravou uma outra partida no meu canal. Quem tiver aí e quiser ir lá assistir. Foi bem mais curta que essa. Mas essa aqui foi bem épica, eu vou dizer. Entre as duas, essa aqui foi a mais épica. Pelo menos o final. Mas, então é isso, galera. Eu vou ficar por aqui. Então, galera. Vamos lá. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like aí embaixo. Compartilhar pra ajudar aí na divulgação. Comenta aí o que tiver no teu coração. E se você curtiu também a companhia, não esquece de se inscrever aí no canal do Arcanthus, tá? O link vai estar na descrição e na telinha de encerramento, tá? Para aqueles que ficaram até aqui, eu agradeço demais a companhia, a audiência e falou. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri